Olá, Priscila Brandão gravando mais um kit pra você. A música da Aline Barros, O Hino. Essa voz que estou gravando é tenor. Lembrando que o backing vem desde o início fazendo o níssono e agora tem uma pequena divisão aí, seguindo o níssono novamente, ok? Aproveita aí pra dar o seu like, pra curtir o vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sininho pra receber mais novidades. Ah, e outra coisa, tenor canta uma oitava, mais aguda aqui é a mulher, ok? Aleluia Aleluia És pra sempre vencedor Aleluia Minha vitória está em ti A morte não te prendeu És rei que ressurgiu Renato em Glória Ressuscitado Rei Deus abençoe